Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou sair, vou, levantei da cama, tomei meu café, dá um beijo nas crianças, eu coisei com a mãe Que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e rosa, hoje cê não sai na sua casa Cê não sai no vejão que eu dou, cê não sai na sua massa Tava na rua servindo essa droga, vivendo que nem um garçom, estudo crack com um mucilão Quando chega a noite, eu não consigo dormir, eu tô com medo de me apaixonei, chamei, chamei Se hoje eu vou cair, eu caio no chão de um mar, se eu cair na sua cama a gente... Tô com medo de me apaixonei, chamei, chamei, chamei Te perguntam por que caçam tudo em roupa, eles perguntam por que o cordão tá pesado Um quilo de ouro, liga pra minha última saudade, seu telefone não toca Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono